Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Agora eu vou conversar, vai ter um papo aqui com as minhas convidadas. Então eu estava apresentando aqui a minha esquerda, que é a sua direita, você que está assistindo a gente, a Raquel Galatti. Raquel Galatti, figurinista aqui da Rede Super. Foi nossa figurinista, né? Por muitos anos. Minha companheira, minha amiga. E tem uma filhinha linda que se chama Larissa, também. Igual a minha, né? A minha filhinha Larissa. Obrigada por vocês terem vindo, viu? Pode falar, se você quiser. Obrigada a você, Márcia, por me convidar para estar aqui hoje, né? Não, você tinha que estar aqui hoje. Luciana, Luciana, foi apresentadora aqui também da Rede Super, do programa de Tudo Um Pouco, que está com a sua linda. Eu estou convidada aqui de honra. Valentina, que linda. Obrigada, Márcia. É um prazer estar aqui, voltar aqui, né? A gente sente muita saudade. Fala bem perto do microfone, né? A Valentina já está querendo estrear na televisão, gente. Ela está estreando, Lu? Ela gostou do microfone, está estreando. Está estreando. Ela estreou com dois meses, ela falou de tudo. Ah, que delícia. Fala no microfone. E agora, aqui no programa da Márcia. Gostou mesmo do microfone. Que bom. Obrigada, Lu, por ter vindo, Keita. A gente está com saudade de você. Obrigada. Meu primeiro dia das mães, né? Depois que eu vou com você. É verdade, é verdade. É um prazer muito grande. Obrigada pelo convite, Márcia. Que bom. E Débora Portugal, que foi professora de balé das minhas filhas, ali no ID. Um beijo para a Estere, para todos ali do ID. Foi um tempo tão maravilhoso, tão precioso. E hoje está aqui com o filhinho, né, Débora? É. Muito obrigada pelo convite. Está sendo ótimo estar aqui participando com vocês. Que bom. Obrigada. A irmã Terezinha, que é mãe do Igão, do Igor, que já veio aqui várias vezes cantar com a gente. Daqui a pouco a gente vai apresentar, apresentá-los melhor. Eles vão cantar juntos, né, gente? Nada melhor do que a mãe e filho cantarem juntos, né? Obrigada por terem vindo também. Bom, hoje, nesse momento agora, a gente vai falar um pouquinho sobre essa estreia da Lu como mãe, né? Da Débora também como mãe. O que mudou na vida de vocês? A Raquel também, porque só tem uma filhinha, né, Raquel? O que mudou na vida de vocês depois que os filhos nasceram? E eu sei, já emendando aqui, que a Raquel, ela está mudando um pouco a trajetória profissional dela, muito por causa da Larissa, né? E a Débora também, né, Débora? Ah, com certeza. Pra mim, ter o Guilherme mudou tudo na minha vida, assim. Eu trabalhava e tinha uma vida, assim, bem centrada, né? Nas nossas coisas. A gente fica muito egoísta, assim, com as coisas. Depois que o filho nasce, você descobre que a vida não é sua, que a vida é dele. Então, depois que o Guilherme nasceu, foi uma reviravolta boa demais na minha vida e só veio trazer alegria. Que bom, graças a Deus. Daqui a pouco a gente fala qual foi a principal mudança, né, da sua vida profissional. Você, Raquel, você que já está com a Larissinha com, né, seis aninhos. Isso mesmo, Márcia, Larissinha com seis aninhos. Agora eu vi a necessidade, realmente, de ter um tempo maior com ela. E ela está, assim, está numa expectativa, todo dia pergunta qual vai ser o último dia, qual o dia que eu vou poder ir à tarde para a escola. Isso tem um peso. Acho que a gente é que nem a Nadir. A gente é um pouco egoísta. A gente pensa muito na gente e, às vezes, esquece. Que a gente tem uma criança, essa criança necessita da nossa atenção, tanto na alimentação quanto na educação. Então, assim, Deus sabe o que faz no tempo dele. E esse é o tempo dele na minha vida. Então, eu estou muito feliz. É verdade. Que bom vocês estarem aqui. E você, Larissinha? Só para perguntar uma coisa para a Larissinha, antes da Luciana, sua mãe está falando que você está feliz porque ela vai trabalhar menos agora, vai ter mais tempo para você. Você está feliz mesmo? Estou. É? E o que a sua mãe é para você? Uma mãe especial para mim. Ah, que delícia. O que você acha que sua mãe faz de mais gostoso para você? Comida não, porque eu sei que ela não sai nem boa no fogão. O que você gosta que sua mãe faça para você ou com você? Eu gosto que ela faça várias coisas comigo. Várias coisas comigo. O importante é estar com ela, né, gente? Que delícia. Luciana, e você, Luciana? Você que já estreou tantas coisas, né, estreou passarelas, estreou programa de televisão, agora está estreando como mãe. O que mudou na sua vida? Eu posso dizer que é a estreia mais aventureira, assim, mais emocionante, eu diria. Realmente é uma mudança muito grande. A gente muda as prioridades, né? Antes eu tinha, principalmente antes da TV... Débora, eu presto seu microfone para a Valentina que ela vai quietar. Para a Valentina, pode dar para ela. Isso, filha, um só para você. Isso, pronto. Aí ela deixa você falar. Não pode cair. Eu cheguei perto. Pronto, filha. Isso. Pronto. Mas, então, as prioridades mudam muito, né, Márcia? Eu, até antes da TV, eu estava acostumada a ser muito dona de mim, né? Tipo, cada dia eu estava num lugar, viajava muito, tinha a minha liberdade. E, agora, o que mais me impactou, assim, foi essa liberdade que eu não tenho mais como antes, né? É claro que é maravilhoso ser mãe, tudo compensa, o amor compensa muito. Mas eu diria que a maior mudança foi essa, né? O foco muda, as prioridades mudam, ela depende completamente de mim. Então, a gente fica em segundo plano, né? Eu estava até brincando que, para vir para cá, eu nunca mais me arrumei como antes. Então, nem olhei no espelho direito, já vi. Eu cheguei aqui, aproveitei a Raquel aqui, falei, Raquel, como é que está aqui? Está tudo bem? Mas eu vou ser linda de qualquer jeito, não precisa se preocupar com nada, né? A gente muda bastante o foco, quando você vê, você está se dedicando completamente à criança. É claro que tem um outro lado, você precisa se cuidar também. Porque algo que é muito pouco falado, e eu acho que, para as mães de primeira viagem, é muito importante falar, é que, antes, eu não entendia, uma coisa que não entrava na minha cabeça, era a questão da depressão pós-parto. Porque eu pensava assim, gente, você está realizando um sonho da sua vida, ser mãe é algo maravilhoso, é uma bênção de Deus. Mas por que muitas mulheres têm depressão pós-parto? Hoje eu entendo, não porque eu tive, graças a Deus eu não tive, mas em muitos momentos eu pude entender essas mães, porque realmente é uma mudança muito brusca. Então, se você não está com o seu emocional muito bem firmado, você pode acabar se afundando, uma tristeza profunda. E é um conflito, porque você ama demais, mas, ao mesmo tempo, a sua vida muda completamente. E é para sempre. É verdade. Bom, eu sei que, como a gente comentou, vocês mudaram um pouco, a Luciana parou de apresentar o programa também aqui na Rede Super, muito em função da sua nova vida, né, Luciana, com a Valentina. A Débora parou de dar aula de balé, não é, Débora? Quanto que você tomou essa decisão e você decidiu fazer uma outra coisa, com todo o potencial que você tem, você não queria ficar parada, mas também queria fazer algo que pudesse conciliar o seu tempo com o seu filho, com a sua família e também sua área profissional. Isso, desde que o Guilherme nasceu, em 2013, 2013, ele nasceu em junho, então eu fiquei de licença maternidade até dezembro mesmo. Então, parei. Quando foi em 2014, eu voltei às minhas aulas de balé e trabalhei o ano todo e vi que começou a ficar pesado. Aí, tentei uma escolinha para ele, ele não se adaptou, adoeceu muito, e aí Deus foi me incomodando mesmo, porque não estava bacana, não estava legal. E aí, eu tive a ideia, né, eu não, Deus me deu a ideia de criar um negócio para mim que pudesse conciliar o meu tempo com ele e a questão da minha vida profissional. Então, eu tive que adiar um pouco os planos de aula de dança, de dar aula de dança, que é o que eu amo na vida, sou apaixonada, em função dele, mas estou muito feliz. Hoje, eu tenho uma loja, trabalho com bebê clássico e consigo fazer isso em casa, dar atenção para ele e vejo o tanto que ele se desenvolveu mais depois que eu fiquei em casa. Então, foi a partir do final do ano passado mesmo que eu parei de dar aula lá na escola e me dediquei 100% a ele com um negócio que está devagarzinho, está começando, mas nós estamos indo. Inclusive, as meninas, fiquem em pé aí de novo, meninas, Mariana e Larissa, minhas filhotas, estão vestindo a bebê clássico hoje, olha que lindos os vestidos, não é? Abre um pouquinho mais, gente, para ver a saia do vestido, que lindo, não é? E você trabalha com roupas de 0 a 10 anos, é isso, Débora? De 0 a 8 anos. A 8 anos. É, de 0 a 8 anos e é mais esse estilo clássico mesmo, uma roupinha mais para a festa. Um trabalho com roupa casual, não. E o vestido, Marcia, é presente para as meninas. Muito obrigada. Presente das mães e as filhas ganham presente também. Ganham presente. Muito obrigada, Débora. E realmente, as pessoas procuram tanto um lugar para comprar roupas mais bonitas para ir no aniversário. A Valentina já está aí querendo um vestido novo. Pois é. Mulher não pode ouvir falar de compra de roupa, né? Que delícia, muito demais. Bom, Raquel, você tem novos projetos? Eu tenho, graças a Deus. Eu tenho meus parceiros que estão me ajudando, são colegas de trabalho ou que foram aqui da Rede Super, que me indicam e eu atendo a domicílio e vou fazer os trabalhos freelance, atendo todo mundo que precisar. E aonde for também, né? E aonde for também, né? Só não pode ser assim, né? Lá no sul de Minas. Tá, mas fala freelance de quê? Freelance de maquiagem. Isso, eu vou explicar melhor também. Raquel, como eu disse, talvez você chegou agora, ligou sua televisão agora. Raquel Galati, ela foi figurinista aqui da Rede Super, ela que escolhe as roupas dos apresentadores, que traz. E sempre trata a gente com muito carinho, sempre, né? Deus deu pra gente uma amizade muito gostosa, eu e a Raquel, a gente e a Selma somos um triunfo. Terrível, né? Triparada dura. Mas, e hoje, hoje é o último dia da Raquel aqui na Rede Super. É, me dói muito porque, pra mim, assim, os 10 anos que eu trabalhei aqui, gente, eu trabalhei com prazer, com amor e procurei fazer o melhor pras pessoas que eu atendia. É verdade. Talvez eu não conseguia atingir isso, mas eu tentava. Mas, e assim... Claro que você conseguiu. E a Raquel, além de trabalhar com figurino, ela também é maquiadora, é uma mulher muito batalhadora. Você sabe que eu admiro muito você, né? Sempre falei isso. Muito batalhadora, guerreira mesmo, tem a Larissa, tá fazendo faculdade, né? Tudo ao mesmo tempo. Isso é muito bom. É um ótimo exemplo, né? De que uma mãe, ela pode ser uma boa mãe, ela pode ser uma boa esposa, ela pode ser uma boa profissional. E pode estudar também. Talvez você que tá em casa, tá vendo tantas limitações aí ao seu redor, mas você tá tendo exemplos aqui. E também saber a hora de colocar o pé no freio. Isso é muito importante, porque realmente os nossos filhos precisam ser a nossa prioridade. Verdade. É, eu tenho certeza que a Larissinha que já tá feliz da vida, sem ter experimentado ainda isso. Ainda, que ela tá desde os quatro meses na escola. É, o dia inteiro na escola, né Larissa? Ela de 10 pra 7, às 5h45, às 17h45. Então é uma jornada muito pesada pra uma criança que só tem apenas seis anos, né? É verdade. Com certeza. Bom, tem um recadinho aqui que eu vou passar agora. É, as tias do Gui estão muito orgulhosas dessa cunhada amada, Débora, Lucila e Fabíola de Governador Valadares. Carcinha, gente. Elas são lindas demais. São os cunhados lindos do coração. Que bom. Amo vocês. Um beijo pra vocês, Governador Valadares. Um beijo muito grande pra todos vocês que assistem a gente. E beijo pra vocês, cunhadinhas queridas. Bom demais. Mas ela falou uma coisa muito importante, assim, que eu também me espelho. A gente deixou de trabalhar, ela deixou de trabalhar num lugar que ela ama. E eu também preciso deixar isso aqui. Eu deixei de trabalhar num lugar, foram oito anos também, que eu tenho a maior gratidão do mundo. Um lugar que foi apaixonante, que foi lindo, que doeu o coração, que eu trabalhei com muito amor e com muito carinho. Eu também queria deixar isso aqui. Porque a gente sabe que a prioridade é os filhos, mas a gente também sabe o tanto que foi importante, o tanto que foi amoroso mesmo o relacionamento nos nossos serviços. E eu também queria deixar isso aqui. E eu fiquei lá no ID, onde eu trabalhei, que foi um tempo de muito amor, muito carinho. E eu sou apaixonada com aquele lugar. É, e o tempo que as minhas filhas tiveram lá, a gente é testemunha, eu sou testemunha do quanto você e toda a equipe são apaixonados. Sempre foram apaixonados pelo que faziam, pelo que fazem. E dedicados. E os musicais são maravilhosos, né? Então foi um tempo muito... Verdade. Foi um tempo inesquecível também na vida das meninas, né? Quem sabe a gente volta. Agora elas estão na ginástica, sabe, Débora? O negócio agora é virar pirueta o dia inteiro, parada, ponte. Eu vou construir, eu vou virar uma construtora agora lá em casa. Porque o que essas meninas viram... Mariana e tal, Mariana está comendo. Para de comer para virar. Para fazer parada, para fazer mortal, não sei o quê. Aí está fazendo para casa, para de fazer parada. Mariana, volta, minha filha. É uma luta. E falou que não quer o balé mais. Por enquanto, né? Quem sabe, depois muda de novo. Vira tanto pirueta que vira a mente. Daqui a pouco volta. Fiz, gente, é muita questão que a gente tivesse esse programa. Que a gente não passasse de liso essa data. Porque a Bíblia fala que nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe. Honra teu pai e tua mãe. Honra. É o primeiro mandamento com promessa. Se você honrar seu pai e sua mãe, você vai ser feliz. Você vai viver longos dias sobre a terra. Uma promessa de Deus para nós. E eu, eu, sempre que eu posso, sempre que eu posso, a gente pode sempre, né? Eu honro minha mãe, honro meu pai. E minha mãe está ali tomando uma agulha. Daqui a pouco ela vem também. Mas eu quero que você que está assistindo a gente tenha isso no seu coração. É claro que a gente honra os nossos pais só no dia das mães. A nossa mãe só no dia das mães. O nosso pai só no dia dos pais. Uma vez por ano. E honrar não é também simplesmente agradecer ou elogiar ou dar um presente. Mas principalmente com a nossa vida. Principalmente com as nossas atitudes. Com o nosso caráter. Isso, com certeza, se você perguntar para mim, como mãe, para os meus pais e para qualquer pai. O que mais honra uma mãe. Vocês que estão também, né? Todos nós temos filhos pequenos ainda. O que mais me honra é quando as minhas filhas são obedientes. Quando as pessoas falam que elas são, que elas não deram trabalho. Que elas são educadas. Que elas estão no caminho certo, né? E isso é maravilhoso. Bom, tem mais recadinho aqui. Mas antes, eu queria que vocês... Porque o tempo de vocês aqui comigo, infelizmente, está quase acabando. Eu sei que a Lu também precisa ir. Eu queria que vocês, então, falassem um pouquinho da mãe de vocês. Uma marca que a mãe de vocês deixou na vida de vocês. Bom, nem sei se minha mãe está me assistindo agora. Mas quando eu falo da minha mãe, também do meu pai, dos meus pais, né? Sempre eu falo com uma emoção muito grande. O que mais me marcou na minha mãe, assim, e marca até hoje, é... Eu vejo ela como uma mulher muito guerreira. E depois que nós nos tornamos mães, é aí que a gente vai dar mais valor ainda, né? Hoje, eu pude falar aqui no começo, a dificuldade que eu tive no primeiro mês, principalmente nos primeiros meses, né? Com a minha filhinha. É muito difícil a maternidade. Tem o lado A e o lado B, né? Não são só as coisas boas, mas também as dificuldades, os desafios. E a minha mãe teve quatro filhos. A primeira gravidez dela foram gêmeos. E toda vez que eu estou, assim, com a minha filha, me sinto cansada, desgastada. Eu lembro da minha mãe. E, assim, a minha gratidão é muito maior, porque hoje eu sei o que ela passou. Aliás, eu imagino, né? Porque eu tenho só uma. Ela teve quatro filhos. E ela também, Marcia, abriu mão do seu trabalho para estar em casa. Foi uma decisão dela, que partiu na época. Ela falou, não, eu quero estar perto dos meus filhos. Então, assim, a dedicação da minha mãe, durante toda a sua vida, ela ter escolhido, né? Ficar com a gente em casa, criar e estar bem pertinho da gente. Isso foi o que mais me marcou, porque durante todo o dia eu tinha a presença dela. Para mim, isso foi muito importante. Eu tenho certeza que isso influenciou, de alguma forma, no meu caráter, na minha formação. Eu não tive essa carência. Não que os filhos que não têm a presença da mãe, eles vão ser lesados de alguma forma. Eu acho que tem mãe que precisa sair, precisa trabalhar. É importante a gente falar isso. Não significa que essa mãe não é uma boa mãe, mas cada uma tem uma necessidade. Mas o que me marcou, que marca muito na minha mãe, é a dedicação, o caráter que ela conseguiu, com muita destreza, passar isso para a gente. Então, eu quero mandar um beijo para ela. Eu falo, mãe, eu te amo muito, você é meu exemplo. E pode ter certeza que tudo aquilo que eu fizer na vida da Valentina, eu vou me espelhar sempre em você. Até hoje, às vezes, minha mãe vai lá em casa, ela me ajuda com a Valentina. Quando ela vai embora, nossa, me dá um aperto no coração. Eu falo, gente, como é bom ter mãe, uma mãe como ela. Então, eu falo que, eu tenho até uma frase que fala que a mãe, a presença da mãe, cheira colo de Deus. E isso é muito verdade, porque a mãe, ela sempre vai ser mãe. Eu sei que ela vai estar velhinha ali, eu sempre vou querer a presença da minha mãe, porque é um aconchego, uma segurança que ainda a gente consegue, é palpável na nossa vida, na presença da nossa mãe, essa segurança que ainda, desde pequenininha, a gente sente, mas até hoje. E é muito bom. Mãe, eu te amo muito. Um beijo. Que bom, bom demais, né? A mãe, eu vi isso da filha, com certeza, é o melhor presente, né? Débora? A minha mãe, o que mais me marcou, me marca até hoje, é o amor incondicional que ela também sempre teve conosco. A minha mãe também abriu mão da sua carreira, abriu mão dos seus sonhos, e ela se dedicou, e ela sempre renunciou tudo, e renuncia até hoje, assim, por mim, pelo meu irmão, e agora pela vida do Guilherme. E ter ela por perto, assim, realmente é um presente de Deus para mim. Chama ela, ela está aqui. Ela está aqui, ela está lá fora com ele. Ela está aqui. Ela é meu braço direito, meu braço esquerdo, assim, é a pessoa que eu mais amo nesse mundo, assim. Minha mãe é meu exemplo mesmo. Tudo que hoje eu tento passar para o Guilherme veio dela. E eu amo minha mãe demais, assim, e o maior exemplo que ela me deu mesmo foi a renúncia que ela deu, que ela fez de tudo na vida, para estar ensinando os valores de Deus para mim, para estar ensinando os valores de Deus para o meu irmão. E hoje ela está junto comigo, me ajudando também a passar os valores de Deus para o netinho dela. Vem cá, mãe. Enquanto sua mãe vem, eu aproveitar que chegou um e-mail aqui da Carla Bonfim, perguntando onde eu compro esses vestidos lindos das meninas. Aproveita e fala onde as pessoas estão. Carla Bonfim, você pode entrar no www.bebeclassico.com.br. Lá tem esses vestidos lindos, que as meninas estão usando e muitos outros para meninos também. Inclusive, o meu neném também está usando o bebê clássico. Lindo. Muito obrigada, querida. Parabéns. E você quer falar alguma coisa? É o primeiro neto? Não. É o primeiro neto, depois de 44 anos de casada. Olha, e realmente, esse negócio de avó é mãe com mel, mãe com açúcar? Como é que é essa história? Eu sou mãe 100% e avó 100%. Não tem jeito. É verdade. É tudo muito bom, né, Marcia? É, tudo muito bom. Obrigada por ter vindo, querida, por ajudar a Débora aí nesse momento. Muito obrigada a você. E eu vou deixar você para falar depois, tá bom? Porque a gente vai para o intervalo agora, mas eu quero já agradecer a presença de vocês. Obrigada. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, Débora. Parabéns pelos filhotes, né? Que Deus continue abençoando muito vocês. E o Maurício, que está ali atrás também babando. Maisão. Né? Beijo para o Maurício. Foi lá para fora, que ela estava agitada. Mas que Deus abençoe muito vocês, onde vocês estiverem, o que Ele direcionar vocês a fazerem. Quando retornar ou não a algum outro tipo de mercado de trabalho, ou mesmo o que você fazia, que vocês sejam muito abençoadas e bençam, né? Depois você fala, tá, Raquel? Obrigada. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.